E no vídeo de hoje, de um pedaço, eu, Roronô e Spock, eu sou o youtuber que mais traz pessoas diferentes pra jogar Blocks Fruits comigo. Nós temos eles, Marcelo e Duda. Eles vão jogar Blocks Fruits pela primeira vez. E presta atenção como essa dupla é demais. Se vocês representarem muito, eu vou estar fazendo um convite pra trazer a Malena e a Monquese pra jogar Blocks Fruits com a gente. Então, estoura o gostei e vamos pro vídeo! Eu, Roronô e Spock, hoje estou aqui com duas pessoas incríveis. Vocês sabem que Hippie Indra deveria me colocar de padrinho do Blocks Fruits, porque eu sou a pessoa que mais traz youtubers diferentes pra jogar Blocks Fruits comigo. Então, aqui hoje, eu tenho Marcelo da RB. Ah, Lacomi, cadê essa fruta que eu já vou pegar essa fruta, tio? Ô, mas seu olho é gigantesco, né? Então, deixa abaixo, eu quero mudar esse negócio aí. Mas tu é careca, eu, hein? Que argumento é esse? E eu tenho aqui junto comigo ela. Duda! É disso que eu gosto, alegria! Mas ele me chamou de careca, mano. Mano, ele me chamou de careca, velho. Eu tô mentindo? Eu tô mentindo? Ah, mas careca é a significância do poder. Porque nós, da tripulação dos guris, todos somos carecas, tá? É, eu não sou careca não, tá bom? Vou me retirar dessa tripulação aí, tá bom? Esse homem aí tá maluco, Eduardo. Não, 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 para com isso. Pra você ter ideia. Olha só quem hoje já está na tripulação dos guris. Nós temos ele, nosso capitão, Calvones, que é o Solzones. Nós temos o Corey, eu, e o Jess, e o Guinness. Resumindo, dominando tudo, né? Não, a gente é bem fraco, por sinal, mas não conta pro meu capitão. Meu capitão vai ficar meio puto. Mas o que é o Blocks Fruits? É um jogo baseado em One Piece! Eita, caraca! Do nada aparece ele aqui. Tá entendendo, pai? Olha o tamanho das minhas espadas. Calma, rapaz. Esse teu canivete aí não assusta ninguém, não, tá? É, eu chamo de canivete, mas... Espada, perdão, errei a palavra, gente. Ai, ai, então, presta atenção. Vocês vão ter que upar até o nível 50, pelo menos, para ver as frutas que vocês vão degustar. Eita, foi sem querer, foi sem querer. Nível 50, isso tudo, como é que upa? Não, então vamos lá, como que upa? Conversa aqui com esse moço aqui. Opa, tudo bom? É, ele conversa com ele, ele vai hablar pra vocês. Selecione uma missão. É a única que tem aí. É, eu cliquei na errada, calma. Bandidos. Isso, bandidos. Confirmar! E o que eu vou fazer aqui pra ajudar vocês? Aqui, ó, presente pro Marcelo. Opa, disso que eu gosto. Falou de presente fazer. É, double XP, né? Porque, mano, o passe não dá não aqui, ó, pra Duda. Eita, como dá presente. Ativou aí? Presente. Olha, debaixo do level vai ter um tempo contando. Tem. Que isso? Em quantos segundos? Em quantos segundos? Minutos, 14 minutos, falei errado. Tá, então pega a missão e vai sentar o couro dos bandidos aqui, ó. Bate. Tá pouco cheio. Meu Deus! Como bate? Aí coloca o soco assim, ó, e vai, e vai, e dá ali. E toma. E bate, bate, bate. Isso. Toma, toma, dá ali. É isso aí, continua, é desse jeito. Gente... Tá, 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 não tem bandido aqui não, filhão. Tá vendo? Tá vendo? Deixa, a Duda tá atirando. O que que tá acontecendo? Isso é, não, é o barulho do soco dela. Ah, efeito sonoro, entendi. Ai, que bandido não tem véi! Vambora, filh, vambora! Jesus amado. Tá vendo? Tá vendo? É isso que a tripulação dos guri precisa, dessa energia. Eita, como bate. Preciso apresentar eles pro meu capitão. Tá saindo foguetinho de mim aqui, isso é bom? Bate, 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 soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, soco, bate, vira, soco, bate, vira, soco, bate. É, só cuidado com a felicidade, vocês já mataram mais de cinco? Hum, eu perdi a conta. Eu não sei, eu sei que eu bati. A missão já parou de contar? Não. Não, acho que não. Falta quantos. Tá nascendo coisa ainda, tá nascendo coisa ainda. Ô, criatura, eu já vi que esse aluno vai ser complicado. Você pegou a missão dos bandidos? Peguei, já tô batendo neles aqui. Tá bom, e agora? Pera, quantos bandidos, já assumiu a contagem dos bandidos? Não tenho ideia, onde é que fica a contagem? Debaixo da bússola. Falta um, falta um, falta um. Isso, Marcelo, pega a missão de novo, Marcelo. Em cima do menu. Isso, pega a missão de novo, já pega a missão de novo, não para. Ah, tá dourado aqui, acho que eu consegui. É sobre isso, é sobre isso. Aceitei. Tô fazendo a missão de novo, não sei nem se era pra fazer isso. Isso, é isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. Agora eu tô vendo a missão, olha o dia. Olha isso daqui, ó, quer ver? Ô, Duda, olha aqui. Oi. Que isso? Que isso? Aí você, uuuh! Gente! Que isso, a Barbie Butterfly voa, Eduarda. Chamou meu Flamingo de Barbie Butterfly, mano. Calma, já chamei de canivete, só regrida, né? Não, isso aí, vai lá e pega a missão de novo dos bandidos. Aqui, ó, bandidos. Ah, pega de novo. Confirmar e vai, tem que ir fazendo isso até a sua bússola ficar vermelha, vai. Que isso, gente? Que trabalheira é essa? O que é minha ficou vermelha, dourada. Mas eu rejeitei, porque eu vim de novo no bandido. Isso, vai, vai, vai. Vai, até... Vem, 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 vem! Ó, é até mandar vocês pra Ilha dos Mamacos, hein? Que isso? Aí a gente vai pra lá de Saveiro. Eita, coisa boa. Féreis. É, não, não é... Peraí, peraí, peraí. Ilha do Macaco? Dos Mamacos, isso aí. Gente, só o nome doido, gente. O que que vai acontecer? É, porque, ó, o Toelves aqui no meu ombro. Vocês estão pensando? O Toelves tá aqui só assistindo. Na verdade, é ele que manda em tudo. Ah, então ele é verdadeiro chefe. Então ele podia mandar esse bandido parar de aparecer, né? Que eu já tô ficando... Claro que não, dá até que aparecer pra gente ficar rico aqui de bater, ó. É verdade. Eita, como eu tô uma porrada. O que que eu fiz da minha vida? Calma, calma, Pocão. Tá tudo sob controle. Agora... Você convidou uma profissional, entendeu? Boa, e vai pegando a missão de novo. Acabou a missão, pega de novo. Até que level? Até aparecer outra coisa? Ficou vermelha a bússola aqui. Isso, clica. Clica e vai mandar... E direciona... Vê um ponto verde. Pra onde que tá esse ponto verde? Rastrear. Pra cá. Isso, então calma aí. Calma aí que a gente tem que esperar o aluno ali. Eu. Gente, tinha acontecido comigo, só que aí eu... E tem uma loja aqui, hein? É pra você comprar só a primeira espada. Mas não gasta dinheiro com isso, não, pelo amor de Deus. Eu já tô com 1.800 conto aqui, já dá pra comprar a barba. Ah, calma, isso não é nada. Você tem que juntar 32 mil pra comprar a primeira fruta. Ah! Não, aí vocês querem ver a tristeza? Que nível que vocês são? Doze. Dez. Eu tô nível 2.450. Eu não sei nem contar esse número, posso falar a verdade? Caraca! É, gente, isso daqui é uma grande jornada. Vocês vão conhecer os três mares de Bloxfruits. Ó, inclusive pra mim, botei pra rastrear o negócio aqui, ó. Era pra rastrear? Então, isso, agora vem comigo. Vem comigo. Tá, também, Eduarda? Não, mas eu tava rastreado também o negócio. Tá verde, ó, lá nessa direção? Isso, sobe na saveira. Meu Deus, eu vou errar isso. Uh! Acertei. Gente, cai na água! Não pode cair na água, não sei se tu sabe. Agora, contemplem a bandeira dos guri. Que isso! Que bandeirão bonito, filho! Eu sou míope, não tô vendo nada. O Jazz, a primeira vez que viu essa bandeira, zoou a nossa bandeira. Não pode zoar a bandeira, não. Não pode zoar a bandeira, é a bandeira dos piratas. É o maior marco dos piratas. Gente, como mole, hein, esse barco. Mas, ó, deixa eu falar um negócio pra vocês. Hã? Vocês repararam que a nossa caveira, ela tem um pote de chimarrão? Eu reparei, é o toque. Eu reparei, eu achei um charme. Os guri, né? É, os guri, moleque. Literalmente, entendi, entendi. Eu achei o charme, o chimas. É, tá vendo? Ela até fala chimas. Essa daí tem que entrar pra tripulação dos guri, mas o cabelo dela vai perder. Nossa, Eduarda, é um requisito muito... Que isso, gente, é mamaco? Não, calma, você ainda tem que pegar a missão, vem aqui. Calma, vamos lá, pegar a missão. É cheio de mamaca ali, hein. Um, dois... Tem opção, macaco, gorila ou rei-gorila? É por onde você começa alguma coisa? Macaco. Pelo começo, é os macacos. Entendi. Faz sentido. É tudo um conceito, Eduarda. Exatamente. Ela tem que matar vários macacos. Ah, tadinho do macaco! Tadinho do meu ponto. Vai! Ai, 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 ai! Dá soco, dá soco, isso. O maco é forte, Spock! Ô, só deixa eu falar um negócio pra vocês. Ai, gente, pera. Não, Marcelo, só não morre. Isso. Ô, Duda, vem aqui. Você conseguiu? Duda, é isso, corre. Vem aqui, deixa eu falar com vocês rapidinho. O que que foi? Eu tava olhando o mamaco, tu me interrompeu. Vocês estão colocando os pontos? Que ponto? Cada nível que vocês upam, vocês vão ganhando pontos pra vocês colocarem. Ô, Calcinha, não avisa, né? Calcinha, não avisa, a gente não vai conseguir saber. É o pessoal que bateu no mamaco. No menu ali, tem status. Fala pra mim, quantos pontos você tem? Eu tenho 27. Tem 39 coisas. Então coloca 10 pontos em defesa e o resto em soco. Rapaz, eu tô com 31 em soco e 10. Caraca, Marcelo, como é que você tá com todo o negócio de... Batendo no mamaco. Agora vai, agora vai, vai. Eita, eita! Tá vendo agora? Caraca! É, mulher! Agora deu uma melhorada, né? Quase que a gente morre pro mamaco. Agora deu, agora deu. Não, e deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Quero ver a reação de vocês com essa fruta aqui. Aí lá vem as frutas, meu Deus. É fruta do conde? Não, não é fruta do conde, não. Cadê ela? Ó, olha essa daqui, tá vendo? Vocês estão vendo? Tô vendo, tô vendo. Formou uma área em volta, certo? Tô vendo? Agora, olha essa árvore. Eu tava olhando, né? Olha o poto, olha o poto. Gente, mas pra que isso, potão? Olha aquele mamaco lá embaixo, na minha direita. Tô vendo, bonitinho. Eita, caraca! Mamaco já existiu. Eu vou lá bater nele, que ele tá com certeza. É, mano, essa daqui é a fruta. Eu falo que é a fruta tóxica. É a fruta do domínio. Ai, 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 ai. Tem quantas frutas, dá o total? Eu tenho quase todas. Mas daí o que acontece? Quando vocês chegarem no nível 50, nós vamos ver qual fruta vocês vão pastigar pela primeira vez conversando com esse moço aqui em cima, entendeu? Ai, meu Deus, eu tô ansiosa já. É a inicialização de vocês. É assim, terminou a missão, tem que ir lá pegar de novo, tá? Não esqueça. É, vou lá pegar agora, vou lá pegar agora, acabou. A Duda tá com cara de quem tá esquecendo. Não, não. Inclusive, já posso ir pro gorila? Ai, meu Deus. Já posso ir pro gorila ou é maluquice? Não, é só você, ó, clica, aí você consegue ver gorilas. Ele pede level 15, você já tá? Hum, tô. Level 19, né, fi? Ah, então pode vir. Duda, você já não fez a missão dos mamacos? Oi, oi, acabei agora essa missão. Vai lá, ó, pega a missão dos gorila aqui em cima, ó. Ó, vou... Gente, já tô entendendo já, já tô aprendendo. Tá. Aí vocês ainda estão com o Double XP? Tamo, 4 minutos. Vai, Duda. Cadê esse gorila? Calma que eu vou levar... Tá com pressa, hein? Ai, meu Deus, pera. Calma, que vai dar. É assim... Calma aí, calma aí, calma aí. Apareceu o negócio vermelho na... Na bússola. Era pra você trocar, pra você ir pros gorila. Pronto, pegou a missão dos gorila. Ah, tá. Pera aí, calma, é muita coisa. Tá, acho que ela não tá pronta pros gorila. O que dá o dashzinho pra frente? O quê? Que tu dá um, tipo, um dash pra frente. Aperta o quê? Ah, tá, precisa falando do quê? O quê? Não, mano. Tá, gorila, tá bom. Eu vou chorar com esses dois alunos, mano. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, gorilas. Vem, vem. Cadê? Cadê os gorilas? Eita, como anda rápido. Calma aí, moço, eu tô aprendendo agora o movimento. Gente, ele voa. Nossa, e deixa eu ver um negócio. Deixa eu olhar o Marcelo aqui. Eita, não teve sorte. Deixa eu ver a Duda aqui. Também não teve sorte. O quê? Sorte, por quê? Porque quando você inicia no Blocks Fruits pela primeira vez, automaticamente você vem com uma raça, entendeu? Vocês dois pegaram o humano. Putz, cê não. Eu sou anjo aqui, ó. Skypia. Olha, meus atos. Vem, 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 vem. A Duda já tá batendo uma máquina. É isso mesmo. Eu não tô perdendo tempo, não, filho. Eu quero chegar no nível 50 lá pra descobrir o meu superpoder. A Duda, tu um pouco de ponto lá no negócio. É o pé, é o pé, tá que esse gorila aqui bate mais, hein. Tô levando uma coça pro gorila aqui, tá? Eu tô olhando, eu vou upar mais um pouquinho de defesa, que eu não sou boba, né? Ai, tá vendo? Ela é defesa e o outro só vai no ataque. Fih, eu só botei ataque, tu nem? Cuidado com esse da coroa, viu? É isso, calma aí. Da coroa? Vou desviar. Ele foi lá, ele foi pra cima do gorilão. Não, eu voltei já, filho. Eita, como apanha. Eu vou upar mais um pouquinho esse aqui que dá soco, né, que é importante. Aqui a gente tem a... É... Tá roubando meus pontos, Marcelo? Vocês dois são do Rio, né? Somo, somo. Sabia que aqui a gente tem a fruta do funk? Mentira! Não tem aquela música lá, o funk muito antigão cantava? Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar. Quer dançar? Quer dançar? Olha aqui, ó. Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar. Eu vou passar serão na mão, você... Ai, meu Deus, é, Dudu, Dudu! Esqueci o nome dele! Eu já vi esse episódio! É, a Duda, ó, viu? A Duda conhece o One Piece, galera, Marcelo, não. Gente, eu não sei nem quem é o One Piece. Ele é chato, o Luffy toma uma coça, mas depois ele dá a coça. Tá vendo? Tá vendo? Mas, ô, Duda, você vai chegar numa batalha futuramente, que é contra o Katakuri. Eita, não sei quem é não, mas dói. Deixa o coração quentinho. Deixa o coração quentinho, que é preocupado com isso aí, hein. Oito! Eu chorei por causa de um barco, né? Ah, eu sei qual que é o capítulo, eu sei qual que é. Ai, sem querer. O que é isso, gente? Obrigada por pegar o meu ponto. Foi sem querer. Eu tô colocando a fruta do portal pra gente chegar mais rápido. Ó, eu já tô com oito, Pacão, já completei a missão. Pega mais uma vez, pega mais uma vez, vai. Vocês ainda estão com o X, P? Correndo, correndo. 45 segundos. É. Vou colocar mais aqui, pera aí. Eita, como é rico. Ai, Duda. Bora agora. Vai lá pegar a missão de novo. Ela não sabe. Tô tendo que andar em tudo, né? Ai, vou morrer. Olha lá, tá vendo? Tá vendo? Deixa eu pular algumas coisinhas aqui, né? Isso. Ô, por que você tem essa... Você falou de mim, mas por que você tem esse... O seu ouvido aí? É um raio, sabe por quê? A velocidade de homem é a velocidade que os traz à terra. Acabei de inventar. Vamos continuar. Caraca, o pensador. Ai, ai, o quarto que eu morri. Se eu morri, eu perco tudo. Vai, 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 Dali. Não, não perde não, perde não. Nossa, zero de vida. A Duda, eu acho que chumbou, Marcia. Eu acho que eu te bati. Obrigado. Pela parte que me toca. Mano, ela aceitou o muquetão nele, mano. E ele só aceitou. A amizade é tudo. É se dá sem esperar. Nada em troca dessa união. Agora você volta tudo? Não, tô aqui já. Já tô batendo aqui no gorila. Por que tá de noite? Que susto. Fica de noite assim do nada? Fica de noite. Isso aí não é interessante não. Ficar de noite assim do nada é meio perigoso, eu diria. Cara, meu dedo tá doendo já, hein? Vai, Dali. Eduarda, sai daqui. Tá querendo bater no mesmo que o meu? É porque vocês estão dividindo assim as coisas, né? Não, é... Como é que eu vou... Ih, Cacarocca. Ai, ai, ai. Deu coisa, deu coisa pra mim, hein? Eu acho que dá pra você enfrentar o gorila, hein? Ah, vamos ver, vamos ver. Mas seria interessante vocês dois? É melhor esperar ela? Uou! Eu espero. Vai lá, Duda, pega a missão do rei gorila. Vai, corre! Tô aí, tô aí, tô aí. Calma aí. O Pocahão, tu acha melhor pro rei gorila? O soco ou a defesa? O soco? O soco. É, mas a defesa também. Ambos caminham juntos, né? Porém, eu tenho certeza que vocês vão passar dele. Falou agora, depois que eu comprei tudo em soco, né? Mas tudo bem, vamos lá. Vocês já tiram aquele filme Karate Kid? Claro. Bota casaco, tira casaco. Pode falar. Vocês vão ver aqui, eu vou tirar o casaco e vocês vão ver a gingada da capoeira. Eu desviando do rei mamaco. Só, só, ó no molejo. Tá pronta, Eduarda? Missão aceita, filho! Meu Deus, eu pensei que ela ia falar não, mas vamos lá, Eduarda. Por favor, eu vou retirar o casaco aqui. Vocês segurem meu casaco, pra ele não relar no chão. Opa, licença. Aqui, ó, vem, por favor. Opa, calma aí, peguei aqui a pontinha. Segurem meu casaco aí, por favor. Isso. Opa, tá comigo, pode ir. Agora, ó. Ele tá com esse casaco rosa. Tu vai ajudar, né? Todo confuso. Ó, desviado, ó. Ó, ó, ó. Oi, toma. Eita! Mas tu tá levando mais ainda, cara. Não, desviei de tudo. Ai, ai, sai daqui. Pathy, ai! Agora vocês podem socar. Cuidado que ele tem uma skill que ele... É... Estuna vocês, tá? Ai, pior que a verdade. Tipo essa daí. Ai, ai, ai. Ai, é verdade. Ai, ai. Calma, Eduarda, calma, Eduarda. Calma, começou agora o rimamaco. Falcão, tu vai ficar olhando? Eu vou. Não, mano, não pode. É claro que ele vai ficar olhando, né? Nossa, mas ele bate... Eduarda, me ajuda, por favor. Cuidado, vai recuperar a vida primeiro, né, Marcelo? Tô tentando. Ai, ai, ai. Eu odeio essa skill. Eu odeio essa skill dele. Eu vou degustar uma fruta com mais... Ela é mais de um milhão, tá bom? Aqui. É isso! Mais de um milhão? Ó, ó ela, como que ela brilha, ó. Nossa senhora, né? Que isso? Que isso? Aqui, ó. Que chique. Tudo bom? Tem alguma fofoca aí pra gente? Que isso? Não é isso, pera aí, pera aí. Se tu errou e foi isso, imagina quando acertar, né? Também não é isso daqui, não. Pera aí. Ih, gente, Goku. O life de vocês voltou tudo. Pode ir lá. Caraca! Bate, bate, bate no gorila! Já toma, né, gorila? Bate no gorila! É, tá vendo? Bate! E errou, tomou muito bata! Level 32, tá? Já? Já. Então agora faz o seguinte, vai lá e pega a missão do rei gorila de novo. Pra mim, eu ia fazer o do rei gorila uma vez só. Não, não, ele vai voltar aqui daquele jeito boladão dele porque ele quer uma revanche, né? Eduardo, a gente tem que mostrar quem é rei aqui, filho. Quem é rei e rainha aqui. Tanto que eu tô com a coroa, né? Eu roubei a coroa dele. O sal spawnou! Ah, o sal, o sal? Quem é sal? Sal? Açúcar? É, ele tá lá na cidade central. Espera, ele é bom ou ruim? Ah, ele é meio forte, se vocês quiserem ir lá bater nele. Não, vamos mais uma do rei gorila. Ele vai sumir daqui em 15 minutos. O rei gorila? Não, o sal. O que tu quer, Eduarda? Não sei. A gente mata o rei gorila em 5 minutos? Mata, vai, vai ter que ir logo. Cadê vocês? Tô demorando já. Bora, 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 bora. Tô demorando, ó, 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 ó. Vou filmar. Vou filmar, vou filmar. Calma aí, patrão. Tô indo. A gente tá populando a embarcação dos guris, gente. Tô chegando, voando, tá? Só espero que vocês não façam eu passar vergonha na frente do meu capitão, igual o Jess fez. Eu nunca passarei. O Jess chamou... Passar vergonha? É, ele chamou a nossa tripulação de falida sem dinheiro na frente do meu capitão. Me... Ai, ai, ai... É, o Marcelo tá passando vergonha aí. Ai, meu Deus do céu, amado José. Cadê o menininho da asa aqui? Eu não tenho, mas... Ah, morreu. O Marcelo foi de vapo. Corre! Eu acho que fui. Boa! Nossa, como sobrevive! Vai, Duda, vai, Duda, vai, Duda. Ah, eu não posso ficar viciado nesse joguinho, não. Não! Joguinho, isso daqui é uma experiência de vida. É isso, gente! É um metaverso. Eduardo, eu tô me com medo. É um metaverso. Deixa eu falar, pior que é mesmo, tá? É um metaverso, mano. Você vai sonhar com isso daqui, você vai ver. Deixa eu envenenar ele pra vocês. Vai, Marcelo, vai, Marcelo, vai, Marcelo. Me ajude, Eduarda. Ah, não, aqui, eu tô ajudando, ó. Tá mesmo, tá mesmo. Vai, Marcelo, derrota que a Duda ganha também. Boa! Do meu ladinho, isso aí. Do meu ladinho, do meu ladinho. Pronto, saiba aqui. Falei o segredo. Ai, meu Deus! Olha o sal, olha o sal, olha o sal. Cadê o açúcar? Ai, para! Tô brincando! Ai, eu lembrei que é ele. Não gosto dele, não. Essa espada aí machuca. Gente, é muito, machuca muito. Essa espada aí machuca. Vai, vai, pega o sal. Não, não dá, não dá. Olha a espada. Ah, dá assim, dá assim. Pera, pera, pera. Gente, por que é isso? Dá, Marcelo, dá? Dá, não, ele roda, Eduarda, a gente que tira. Eu acho que eu vou ter que derrotar ele. É, vai. Vai, vai, vai. Nossa, o Spock é ridículo. Que isso, gente? E pronto. Roronou o Spock, as três espadas. O sal foi de açúcar. Gente, aquele menino já foi embora que estava aqui? Já, já. Clica na busso aí, onde que manda vocês? Missão recomendada. Fim ter em psi, a pirata village. Ah, a vila dos piratas. Exatamente. Agora a Duda vai lembrar de um... Onde que ela foi? Nossa, a vila... Eu tô aqui, ó. É pra cá, onde você tá indo, mulher? Vai se perder. Ah, foi mal. Pra mim, era ir diretamente até eles. Eita, nós. Olha quem tá procurado aqui. Eita, olha o careca aí, ó. Eu conheço esse... Ela me chamou de careca, mano. O Eduardo também não ajuda, né? Como tu quer entrar pros guris assim? Se você assistiu One Piece, vê alguém que tá em cima daquela escada ali. Vai reto. Vê se você conhece. Escada? Pra cá, ó. Aqui, aqui, aqui. Vê se você conhece. Fala o nome, Eduarda. Fala o nome. Ah, é um bug! É um bug! Só que você ainda não aguenta ele, obviamente. Porque... Claro! Agora vocês vão enfrentar o primeiro personagem no Blocks Fruits que comeu uma Akuma no Mi. Certo? Ai, meu Deus. Que são as frutas. O Marcelo deve dar... Eu tô ligado. Não, eu tô ligado. A Eduarda já me comprou, já. Aqui, ó. Salva o point aqui, vocês dois. Boa. A Duda deu logo um cascudão no Marcelo. É, brigada, Eduarda. Obrigada. De nada, de nada. Já tô salvado. Pega a missão aqui rapidão, não demora. Porque a gente é assim, a vida é curta. Pirata e Brutamonte? Pelo começo, Marcelo. Pelo começo, pelo começo. Eu esqueci, pelo começo, pelo começo. Eu tô na parte. Boa. Cadê os piratas? Aqui, ó. Os piratas aqui, ó. Eita, como tem pirata. Já toma. Aí, ó. Ai, ai, ai. Peraí, peraí, meu filho. Calma. Nossa, aqui eles são fortes. Ai, ai, ai. São fortes. Eduarda, sai do mesmo que o meu. Finalmente, eles pegaram o level 5. Eita, nós tomei uns papão aqui. Quanto de dinheiro vocês têm? Eu tenho 27. 27? A Duda vai precisar de um dinheirinho a mais. Só deixa eu mudar um dinheirinho a mais pra ela aqui, ó. Isso. Então, vamos lá. Agora, iremos ver quem vai pegar a melhor Akuma no Mi. Ah, eu. Ai, meu Deus do céu. Eu tô ansiosa por esse momento. Eu tô muito ansiosa. Aqui, ó. Espera que eu vou rodar primeiro. Vamos ver quem vai tirar a melhor Akuma no Mi, tá certo? Ó, pra você ter ideia, cada fruta que eu vou comprar por causa do meu nível, sai 313 mil. Que isso? Mano do céu. Muito caro. Tá, tirei e peguei a fruta aqui. Vai lá, Marcelo. Conversa com esse moço aqui. Troca finalizada. Tá, não fala. Ela tá ali embaixo no seu inventário, o nome dela, tá bom? Troca finalizada. Agora, vamos lá. No já, pega a fruta na mão, tá bom? Tá. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Beleza. Eu e o Marcelo tiramos a mesma fruta. É uma porcaria. Tamo juntos. Eu peguei a da fumaça. Você pegou a fruta do Smoke, né? Aham. Você pegou a fruta de um almirante. Ó. Eita, ferro. Gente, olha a mola, filho. É, tá vendo? Cadê a mola? Cadê fazer, Marcelo? Ó, ó, ó. Toim. Parabéns, Marcelo. É bem ruim. O meu é mais legal. Porque eu tenho a fumacinha, garoto. Eu, hein? Não. E eu vou mostrar pra vocês. Porque todo mundo pega e fala, caraca. Só pra finalizar, galera. A fruta do protagonista. Aí, ó. Essa daqui é a fruta da borracha. Ela fica... Que engraçadinha. Deixa eu comer ela aqui. Que bonitinho. E olha agora. Vamos ver se a Duda conhece algumas skills. Ah. Nossa, que senhor. É porque eu confundo. Mas é a Pistol, a Rocket. É... Esse daqui é o da perna, né? É o da perna. Isso. Aí tem esse daqui, ó. Nossa. E agora tem esse daqui, ó. Ó, presta atenção. Ó, ó, ó. Não! Eu amo essa! Eu tenho a pena de uma... Marcelo, deixa eu te explicar. Ele usa esse pra atacar os outros lá do outro lado do barco. Exatamente. E, família, vou tá fazendo o seguinte. Vocês querem mais Duda e Marcelo futuramente aqui no canal junto com a gente. Porque eu amo esses dois. Já não é de hoje. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Deixa aquele gostei e também se inscreva no canal dos dois. Porque se Deus quiser, estarei aparecendo lá. Tá certo? Um beijo, um abraço. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.